E aí rapaziada do MMA dublado, senhores, eu ainda estou sem acreditar, a ficha ainda não caiu totalmente, que neste próximo sábado teremos Alex Pereira em ação novamente contra o Riri e Prorrasca, cara, é sábado que vem mano, sábado agora cara, fomos presenteados aí com essa luta nesse finalzinho do mês, porque a expectativa até então era do Poitam voltar a lutar a princípio só no final do ano né, mas aí sábado agora, Pereira versus Prorrasca 2, a revanche, senhores, E o canal do UFC Brasil, durante as semanas ali das lutas, eles sempre postam aquele UFC Embedad mostrando ali a rotina de preparação dos atletas para a luta e recentemente, o primeiro episódio, o Riri Prorrasca fez alguns comentários muito interessantes sobre essa revanche contra o Alex Pereira, ele disse a seguinte coisa rapaziada, abre aspas aí para o Riri Riri Prorrasca, eu quero mostrar uma boa performance, Alex é o único cara que eu quero enfrentar na minha categoria agora, eu posso sentir o desafio e gosto disso, gosto dessa sensação de pressão, pressão por causa da responsabilidade que eu tenho de mostrar uma performance melhor e vencer a luta, não importa se é uma revanche ou uma segunda luta, Eu só quero lutar melhor e melhorar, é tudo o que importa, fecha aspas Essas foram as palavras do Riri Prorrasca rapaziada, é o seguinte cara, eu tenho a impressão que por mais que o Riri tenha assumido aquela derrota, por mais que ele tenha reconhecido depois daquela possível polêmica da paralisação do Mark Goddard, o Riri, sabemos né, que ele assumiu que foi nocauteado e tudo mais, mas fica aquela sensação de que dentro dele, ele não engoliu bem aquela derrota cara, principalmente pela forma que foi, ele mesmo em algumas entrevistas, já falou que na visão dele, ele estava indo melhor na luta, ele estava lutando melhor que o Alex Pereira, e que segundo ele, ele estava vencendo a luta até o momento em que foi nocauteado, e agora no FC Beda, na preparação para revanche, ele está vindo com sangue nos olhos, meus amigos, e não está ligando para mais nada, se é revanche ou não, se é segunda luta ou não, ele só quer vencer o Alex Pereira, como ele disse com as próprias palavras, o Alex Pereira é o único cara que interessa a ele no momento, então meus amigos, ele vai vir com sangue nos olhos para tentar nocautear o Alex Pereira, e se depender desses dois baitas atletas, não haverá decisão dos juízes, porque os dois buscam a luta, buscam atacar, buscam a trocação, buscam o nocaute, e quem conhece o estilo Prorrasca de lutar, ele sempre entrega grandes lutas, ganhando ou perdendo, agora pulga atrás da orelha que fica, senhores, como o Prorrasca vai lutar dessa vez? Porque na trocação, ele viu que o Poatan é muito superior, superior, não só ele, mas a qualquer outro striker da categoria, e para muitos, não há nenhum striker superior ao Poatan no UFC, a pergunta é, Prorrasca, irá lutar de forma mais inteligente? Vai tentar levar o Alex para o chão, aplicar quedas, usar ali a luta agarrada para anular o jogo do Poatan, ou irá se arriscar novamente na trocação, e correr o risco ali, de ser nocauteado outra vez? São muitas dúvidas que ficam, porque ele sentiu a mão do Poatan, ele sabe agora o poder de nocaute do Poatan, talvez ele não queira se arriscar tanto como na primeira luta, lutando de forma mais estratégica, usando ali a luta agarrada, misturando ali a trocação com a luta agarrada, ou até mesmo vencer a luta por pontos, melhor do que correr o risco de ser nocauteado outra vez, sendo que para ele, como ele disse, a única coisa que importa agora é vencer, não importa se vai ser por nocaute, não importa se vai ser por pontos ou finalização, ele quer vencer o Alex Pereira, ele quer ter ali no seu histórico vencer o Alex Pereira, não importa como foi. Bom, deixa aí a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre essas falas aí do Riri para o Rasca, deixa aqui o seu comentário, curte o vídeo, dá aquela moral para a gente, beleza? Até o próximo vídeo. E aí E aí